Tirceu, Tirceu Arco Verde Cidade onde nasci Localizada no estado No sudeste do meu Piauí Tu estás gravada na mente Isto faz eu me lembrar de ti Recordo a minha infância Guardo dentro de mim Quando eu era criança Lá no meu bom jardim Lembro dos meus amigos Dos professores também Que com afinco trabalharam Ensinando a todos a ser alguém Que com afinco trabalharam Ensinando a todos a ser alguém Tirceu, Tirceu Arco Verde Não posso te esquecer As tuas ruas e praças Foi o berço que me viu nascer Tirceu, Tirceu Arco Verde O teu nome quero engrandecer Recordo a minha infância Recordo a minha infância Guardo dentro de mim Quando eu era criança Lá no meu bom jardim Lembro dos meus amigos Lembro dos meus amigos Dos professores também Que com afinco trabalharam Ensinando a todos a ser alguém Que com afinco trabalharam Ensinando a todos a ser alguém Tirceu, Tirceu Arco Verde Quero o teu arco adornar Tua bandeira bem alta Com louvor ela vai se hastear Tua vitória muito grande O teu povo quer te proclamar Recordo a minha infância Guardo dentro de mim Quando eu era criança Lá no meu bom jardim Lembro dos meus amigos Dos professores também Que com afinco trabalharam Ensinando a todos a ser alguém Que com afinco trabalharam Ensinando a todos a ser alguém Tirceu, Tirceu Arco Verde Esta homenagem te dou Viva os teus fundadores Que lutaram com todo o fervor Viva os comerciantes Governantes e agricultor Recordo a minha infância Guardo dentro de mim Quando eu era criança Lá no meu bom jardim Lembro dos meus amigos Dos meus amigos Dos professores também Que com afinco trabalharam Ensinando a todos a ser alguém Que com afinco trabalharam Ensinando a todos a ser alguém Que com afinco trabalharam